O atendimento de um estagiário eficiente durará no máximo 3,20 horas, ou seja, 3,20 horas da hora. Ai meu Deus, o que eu faço? Volta no texto buscando o que? O atendimento de um estagiário eficiente. Um grupo de estagiários do setor de atendimento ao público de uma empresa deve ser avaliado de acordo em relação ao tempo de duração do atendimento. O estagiário é considerado eficiente quando todos os seus atendimentos duram no máximo 9 minutos. Pronto, achei o que eu quero. Ai meu Deus, Renato, interpretei? Interpretei. O problema é de que? Sistema de medida. Por que eu sei que o problema é sistema de medida? Sisteminha de medida. Porque ele está falando de minuto, tem fração, tem minuto, fração e minuto. Show de bola? Técnica R, aprendi a interpretar. Como assim interpretar que é sistema de medida, Renato? Por que? Ele está falando aqui para a gente que, ó, eficiente tem no máximo 9 minutos. Então o tempo do estagiário eficiente é 3,20 da hora. Eu vou ter que passar hora para minuto. Isso é uma parte de sistema de medida com frações, tá bom? Então eu interpretei. Técnica R, por que? Eu aprendo a interpretar, eu tenho que saber como resolver. Técnica R é a nossa técnica onde nós te ensinamos como resolver os problemas muito mais rápido. E o que é R? Estudar, revisar e exercitar. A técnica R diz o que? Você calcula, transforma para hora. Você vai literalmente transformar para hora, tá bom? Perdão, transformar para minuto, tá? Para minuto. Então, galera, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se 3,20 da hora, né, vai dar ali no máximo, né, 20 minutos. Show de bola? Eu tenho que ver isso. Cara, como é que eu faço? Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, 3,20 da hora, eu tenho que fazer 3,20 vezes 60. 3,20 vezes 60. Show de bola? 3,20 vezes 60. Como é que eu faço isso? 60 por 20 dá 3, acabou. Então, isso fica 3 vezes 3 que dão 9 minutos, acabou. Simples assim, ó. 9 minutos, matei. 9 minutos. E aí, vai durar no máximo 9 minutos? Sim, vai durar no máximo 9 minutos. Então, o nosso item está certo. Item certo. Zero trauma. Item certo. Matei a 21. Beleza? Questão 21, acabou. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Tira a dúvida do aluno e você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do CESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no CESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, sem lero lero, quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é a quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje você está levando tudo isso, não por R$ 2.056, mas sim por apenas R$ 12.40,98 ou R$ 3.97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.